Convido o site mais acessado, o site que está cobrindo os maiores eventos de toda a nossa região, do nosso estado do Paraná. O site mais acessado, o destaque do ano, ficou para o portal Giba Notícias. Ailton vai fazer a entrega do prêmio para o Giba. O site mais acessado, o destaque do ano, o portal Giba Notícias. O portal Giba Notícias, estamos na cidade de Cruzeiro do Oeste. Viemos acompanhar o destaque do ano de 2023, uma noite sensacional. E parabéns a todos que receberam com certeza esse destaque sensacional. Mundial Pesquisa, portal Giba Notícias, a partir de agora, os melhores momentos. Mundial Pesquisa, portal Giba Notícias. A Mundial Pesquisa é uma empresa totalmente legalizada. Todas as nossas pesquisas são registradas junto ao cartório de título e documentos. A Mundial Pesquisa agradece a todos que aqui estão participando e aos que foram visitados. Agradecimentos especiais ao Barbosa, ao grande Ayrton, que esteve aí visitando a todos os destaques. E a Mundial Pesquisa divulga os destaques do ano de Cruzeiro do Oeste na edição de 2023. Juninho, uma noite especial. Com certeza, Giba, uma noite especial. Para mim, também vim aqui pegar o título da Rádio Panorama, consagrado a rádio mais ouvida de toda a nossa região. E também fazer esse trabalho que a gente faz. Às vezes o pessoal vê a gente só dentro da arena, mas também fazemos esse tipo de trabalho. Para mim é um orgulho muito grande. E parabenizar você, Giba. Você, toda a sua equipe, você que está aí sempre cobrando os grandes eventos. Parabéns por esse grande trabalho que você faz. E seja bem-vindo aí à nossa cidade. Eu estou aqui com o Edemar, também esse grande empresário. Destaque do ano de 2023, aí na parte de energia solar. Que foi para você receber esse prêmio. Foi muito bom, muito gratificante. Compensador pelo trabalho que a gente oferece à população. Um trabalho de qualidade. O primordial é a eficiência. E uma entrega de um bom serviço para todos. Com garantias. Alex, parabéns aí. O povo, mais uma vez, consagrando você aí como destaque do ano de 2023. Eu agradeço, Giba, a oportunidade. Agradeço a toda a população de Cruzeiro do Oeste por esse prêmio. Graças a esse prêmio recebendo hoje. É graças a cada habitante de Cruzeiro do Oeste que aprecia meu trabalho, que me contrata. Então, esse prêmio é graças a todos aqui de Cruzeiro do Oeste. O que foi para você receber esse prêmio? Ó, foi motivo de alegria ter se lembrado, né? Quero agradecer a quem votou. Já é o segundo ano consecutivo que eu recebo esse prêmio. E também tive o prazer hoje de representar o deputado Zeca Dirceu como o deputado mais atuante. E eu quero parabenizar a todos que receberam esse prêmio. Inclusive você, pelo seu grande trabalho prestado aqui na região. Boa noite, né? Agradecer. Está maravilhosa a festa, muito bem organizada. Todo mundo está adorando. Um evento excelente, muito bom. O pessoal está de parabéns. E é isso aí, tem que valorizar os talentos e as empresas da nossa cidade. É maravilhoso poder sentir a recepção e a preferência da comunidade de Cruzeiro do Oeste. Para mim é maravilhoso. E o pessoal que está organizando, para mim foi fantástico. É a primeira vez que eu participo com eles, mas está sendo sensacional. Está um evento bacana. Todo mundo bem recepcionado aqui. E parabéns para todas as empresas que estão presentes aqui. E todo mundo merecedor. Música Satisfação poder estar participando dessa festa. E feliz estar aqui também junto contigo, né? Vocês sempre fazendo as coberturas. Obrigado ao Barbosa, obrigado a todos. E as pessoas que votaram para que o esforço político como destaque do ano, político destaque do ano. A gente fica muito feliz, né? Agradecemos a todas as pessoas que votaram em nós. Isso mostra que a gente está no caminho certo e só nos motiva a buscar cada vez mais o melhor para os nossos clientes. Olha, é bem bacana porque eu vejo todas as pessoas que trabalham nessa cidade sendo lembradas como pessoas que são importantes. E que o nosso trabalho realmente faz um mundo melhor. A gente pode servir as pessoas e também somos servidos pelos outros profissionais. Hoje a noite foi bem legal, está bem estruturado aqui, né? Bastante pessoas de destaque. E o evento está bem top. Barbosa está de parabéns aí, vocês do Giba. Parabéns. Quero parabenizar o governador, né? O Barbosa. É uma festa maravilhosa. Onde ganharam as pessoas que foram destaque em 2023. Então quero dar parabéns para o Barbosa. E agradecer a todas as pessoas que votaram em mim e acreditam no meu trabalho. Como que você vê a noite de hoje? A noite de hoje é espetacular, sensacional. A todo mundo de parabéns. A gente só tem agradecimento. O que você achou do evento? O evento está muito bom, viu, Giba? Está bonito o evento aqui. Muita gente, bastante gente ganhando premiação nova dessa vez. Estamos juntos aí. Foi uma festa muito boa, né? Reúne parte da sociedade. Fiquei feliz por você também, por sua equipe. Você sabe que eu gosto de você muito. O Henry não pôde vir. Tinha um compromisso. Mas mandou que o pai viesse representar. E eu vim com prazer, né? Recebeu duas indicações aí, né? Estou apresentando ao meu pai uma honra, né? Como melhor advogado. Parabenizar o Barbosa pela equipe. O evento está tudo maravilhoso, perfeito. Uma noite maravilhosa. E agradecer a todos os parceiros aí, aos clientes que proporcionaram isso pra gente nesse ano aí de 2023. Cara, um evento maravilhoso aqui em Cruzeiro do Oeste. Está de parabéns toda a equipe que fez essa grande festa aqui que está acontecendo nesse momento agora. Só tenho a agradecer aí pra ser destaque do ano. Cruzeiro do Oeste. Eu converso esse momento com o doutor Gilberto, destaque do ano 2023. Recebendo a premiação na noite de hoje. Que festa bonita. É, de fato, uma festa bonita. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento. E agradecer a todos que, de repente, votaram na gente por mais um ano como cirurgião dentista, destaque do ano, tá? Muito obrigado aí. E a oportunidade que você está dando a gente pra poder fazer esse agradecimento, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a Deus. Um evento maravilhoso. Quero agradecer a todos a equipe que está envolvida, né? Pra que esse evento acontecesse. E também quero agradecer a população e aproveitar a Giba. Reafirmar o meu compromisso com cada morador da nossa amada cidade, Cruzeiro do Oeste. A Giba me surpreendeu. É como eu estava comentando com a minha esposa. Geralmente, a pessoa que é da cidade, é difícil trazer bastante gente, né? E o Barbosa mostrou que tem credibilidade. Um evento muito bom, muito bem elaborado. Tá de parabéns. A noite é muito boa. O Barbosa todo ano ele faz. O jantar dele é excelente, só pessoas boas, pessoas que realmente ganhou mesmo. Ele faz as coisas certas. O jantar é muito bom, por isso todo ano nós estamos aqui. Estou aqui com esse grande empresário, nosso amigo Barbosa, né? Que premiou mais de 80 empresas aí, destaque, na cidade de Cruzeiro do Oeste. Mundial Pesquisa. Uma das empresas de maior credibilidade da nossa região. Não atende só Cruzeiro do Oeste, não só o Paraná, mas também todo o nosso estado do Brasil. Barbosa, que festa. Obrigado aí, né? Pela credibilidade. Quando a gente vê uma pessoa da cidade fazer um evento e dar um público gigantesco como esse, mostra a credibilidade que tem. Muito obrigado, meu amigo Giba. Então, a gente tenta fazer cada ano melhor, né? E estamos aí para atender o Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Já estamos há 19 anos nesse ramo, né? Eu agradeço a vocês, Giba, ao repórter aí, por estar aqui presente, prestigiando o nosso evento. E muito obrigado, Giba. Muito obrigado. Tomara que o ano que vem a gente esteja aqui novamente juntos. Eu agradeço muito você. Você é um grande parceiro. E estamos aí. A Mundial Pesquisas e Publicidades. Agradeço a todos. Valeu, Giba Notícias. Valeu a todos. A nossa rainha. Obrigado. Obrigado, rainha. Legenda Adriana Zanotto